É pena que deu tudo errado Adorando, sei que não dá mais Pegue suas coisas, por favor, vá embora Não me venha com essa desculpa agora Que você me adora e me ama demais Pare de fazer teatro, sei que é fingimento Não me engana mais Pare de bancar a boba Nem esse teu choro me convence mais Pode chorar, que eu vou morrer Pode gritar, que eu não vou te ouvir Pode fazer o que você quiser Que eu já não tô mais nem aí Pode implorar, que eu já não boto fé Pode jurar até Estou convencido, seu amor fingido Sei que já não vai dar fé É pena que deu tudo errado Eu não sou o culpado Você sabe bem, eu sempre te avisei Que dei uma chance, que dei outra chance Não sei quantas vezes eu te perdoei Agora acredite, tudo tem limite Mesmo te adorando, sei que não dá mais Pegue suas coisas, por favor, vá embora Não me venha com essa desculpa Agora que você me adora e me ama demais Pare de fazer teatro, sei que é fingimento Não me engana mais Pare de bancar a boba Nem esse teu choro me convence mais Pode chorar, que eu vou morrer Pode gritar, que eu não vou te ouvir Pode fazer o que você quiser Que eu já não tô mais nem aí Pode chorar, que eu já não boto fé Pode jurar até Estou convencido, seu amor fingido Sei que já não vai dar fé Pode chorar, que eu vou morrer Pode gritar, que eu não vou te ouvir Pode fazer o que você quiser Que eu já não tô mais nem aí Pode chorar, que eu já não boto fé Pode jurar até Estou convencido, seu amor fingido Sei que já não vai dar fé Pode chorar, que eu vou morrer Ciência aceita Tchau 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 Obrigado.